É a primeira reforma completa na cadeia pública de Francisco Beltrão desde que ela foi construída. Há poucos dias, todos os 120 internos que estavam aqui foram transferidos para a penitenciária estadual. Agora, o DEPEN, o Departamento Penitenciário do Estado, está aproveitando para fazer melhorias no lugar. O espaço está sendo reformado para dar mais segurança e conforto aos detentos. Iremos mecanizar todo o espaço, enfim, refazer toda a estrutura porque esse é o momento. Dificilmente nós temos a oportunidade de refazer uma estrutura de cadeia pública com uma quantidade enorme de presos. Então, diante disso, eu creio que nos próximos dias aí teremos uma estrutura um pouco melhor. Tenho certeza que as pessoas que estão cumprindo pena ou que estão sendo presas, elas merecem o mínimo também. Nós temos que tratá-los como seres humanos. A obra está sendo realizada pelos próprios internos com recursos do governo federal em parceria com o Conselho da Comunidade. A cadeia, que abriga em média 150 detentos, já foi palco de rebeliões e tentativas de fugas. Por isso, a segurança está sendo reforçada. O ponto fundamental é a reforma, mas também é privar pela segurança. Nós temos que criar quadrantes, nós temos que fortalecer a questão das portas, criar mecanismos a mais de contenção. A reforma deverá ficar concluída nos próximos dias. Temos vários presos aí, de 10 a 12 presos trabalhando, por mais que seja um ambiente pequeno, mas requer bastante adaptações. Mas, enfim, com certeza, semana aí, no máximo início da semana que vem, já estará com certeza novas imagens, novo padrão de cadeia. Tchau.